Gente, agora uma tragédia, viu? Uma criança de apenas 3 anos morreu afogada ontem no Lago Paranoá. Quem vai contar essa história pra gente, todos os detalhes desse caso, é Daniela Brito. Vitor Le Manuel, de apenas 3 anos, caiu aqui no DEC, em uma área do setor de Clube Sul, bem conhecida e bem movimentada. Infelizmente, a criança teve uma parada cardiorrespiratória e depois de 50 minutos tentando reanimar essa criança, ela infelizmente veio a óbito. Ao meu lado, Sargento Tasso, comandante do Corpo de Bombeiros. Sargento, conta pra gente como é que estava essa situação quando vocês chegaram aqui até o local. Quando essas equipes chegaram ao local, a criança já estava submersa e chegamos com a nossa lancha L1 do grupamento de busca e salvamento. De pronto, nossos mergulhadores fizeram entrevista com os pais para saberem qual o local mais exato onde a criança caiu. Após a informação que os pais deram para os nossos mergulhadores, de imediato, dois mergulhadores entraram na água e começaram a busca pela criança. Então, após cinco minutos, aproximadamente, a criança foi encontrada pela dupla de mergulhadores, retirada da água e colocada no DEC. Nós já tínhamos uma unidade de resgate nossa aqui, em terra, que deu apoio aos mergulhadores e foi de pronto iniciada a reanimação na criança, para que ela pudesse recobrar os sinais vitais e retornar a respirar normalmente e bater o coração. Infelizmente, então, essa criança foi óbito, mas fica, então, esse aviso, né, para os pais que forem em algum momento passear aqui pelas margens do Lago Paranoá para ter o cuidado e redobrar a atenção, né, sargento? Sim, a recomendação do Corpo de Bombeiros é que os pais mantenham a distância de, pelo menos, um braço em relação à criança. Essa é a recomendação do Corpo de Bombeiros. Sempre atentos, né, às crianças, no local onde elas estão, não pode haver o descuido, porque, infelizmente, tendo um descuido, fatalidades acontecem.